O Senhor está me dizendo, eu vou levantar uma geração que não agrada aos olhos de o homem, mas sim agrada aos olhos de Deus, e o Deus Celestial olhando e mostra que eu não agrada aos olhos de Deus, e o Senhor está me dizendo, eu vou levantar e dizer, eu vou levantar e o poder dele predomina até o inferno, porque a Bíblia diz que ele tomou a chave do inferno da morte, e os olhos da cabeça dessa mil discípulos estão em frente com essa mulher que chega a Jesus, só que ela não deu ouvidos para esses discípulos, e ela chegou, e ela acertou, desafia que ela chegando, a dor, eu tenho uma barra já para te receber essa noite, não importa qual seja a multidão que se apresente diante de você, prevaleça a igreja, prevaleça a cantão, prevaleça a dor, porque você não vai chegar nessa noite, no antigo testamento, eu pelo menos não estava pregando, sabe por quê? Eu sou cheio de defeito, por fora e por dentro, mas quando Jesus põe o malvário, o céu se rasgou de alma a voz, para orientar Jesus, ele pegou a praxe bruta, ele pegou o dragado, e quando entra no santuário, adorou o Senhor, e o bem e verdade nessa noite, adorou O que separou Elias de Eliseu, não foi quem pegava mais, o que separou Elias de Eliseu, não foi quem acertou? Na rua a gente falou. Para receber a força do uau, tem que ir em chegar a rua, a gente fala desse ali, só quem está sentindo a temperatura da rua, a gente fala que é o egípcio! Quando ele se revela dizendo Eu sou José Ré Aquele que vocês um dia venderam para o Egito Seus irmãos se jogam E se mostram arrependidos E José tranquiliza ele Dizendo não Deus me trouxe na frente Para entrar com providência na fome que viria E para dar substância para todos vocês E José vai mais longe Dizendo e diz assim Agora retorna para o meu pai E diz que eu vivo A maior notícia Que um bom banheiro pode levar de dois Não é que você caiu Não é que alguém pecou Não é que o pregador parou Não é que o pregador tomou É que ele continua vivo É que ele continua incomunhando É que ele continua pregando É que ele está vivo Na presença Se eu fosse perguntar para Isaías O que é avivamento Isaías me responderia É habitar em meio De um povo de impuros lábios E Deus descer com a tenaz Tocar nos meus lábios Me purificando do meu pecado Isso é avivamento Se eu fosse perguntar Parece que é o que é avivamento Esse é que eu me responderia É Deus te pegar Colocar no meio de um palio de ossos cego E dizer profetiza Profetiza O que é o que é o que é o que é a avivamento Eu não tenho que morrer no ganhozinhas Eu vi o Senhor acertado Eu soube um altar e suprime todo Aleluia! E o seu século enche o tempo E enfim serafins que estavam Forrando por cima do trono E esses serafins tinham seis asas Quando eles cobriam o rosto Quando eles cobriam os pês E com as outras duas eles falavam E o que mais ele fazia? Eles olhavam para cada um E clamavam dizendo Santo é o santo É o santo É o senhor Os exércitos Vamos juntar cada osso no seu osso Não pode colar o braço fora do lugar não Começa a ser restaurado Começa a ser renovado E se prepare Para ser cheio Do Espírito Santo O avalio tem caixada Me consola Quando fala de andar A palavra para o pé de ador E tem que vir estar em movimento Sair da zona de conforto E vou mais cegas Que as pernas não aguentam caminhar Vai de joelho Vejo eles escalejaram Se arrasta Mas não pare Então meu Deus Passa Sem pena Deixa-me mä Música AOSE Música Música está sendo na criminalidade, está sendo na feitiçaria, está sendo na idolatria, está sendo na prostituição, está sendo no adultério, está sendo no sexualismo, está sendo no lesbianismo, Jesus está dizendo, arrependa-te, ou seja, volta ao contrário, volta ao contrário, por quê? Porque este caminho te levará à perdição. Não é o dinheiro que ele nos ajuda a ganhar, não é a prosperidade que ele nos dá, não é o dinheiro que ele coloca na nossa mesa, não é nada disso, ninguém que tem que nos manter de pé, é o sangue que é devolvendo o malvado, é o prato que ele deu a cruz do malvado, não se pode deixar, não se pagou, é esse que ele é do malvado. É o que é menor, você sabe o que é menor, o povo pode falar com esse sogro, mas Deus ainda salva, o povo está empregado, mas Deus ainda salva, deixa o povo afetizar na sua casa, Satanás roubou o zelo e te ensina, vai morrer na sua casa, mas Deus ainda salva, Deus ainda salva. Essa viagem vai continuar, nessa viagem, você tem que entender que tem percas, nessa viagem, você tem que entender que muitas coisas passam, mas a palavra de Deus não passa, a promessa de Deus não passa, nessa viagem, nós temos, é temos aqui na terra, mas achamos aqui, é porque ele vai te capacitar, é porque você vai ser exigado, e a total autoridade não foi negada sobre a minha vida. Nunca diga que você perdeu, nunca fale que você vai conseguir, porque você foi escolhido, rodeu chamado por ele, e você faz parte do que ele tem pra todo mundo. que Deus usa as coisas loucas desse mundo, pra confundir a saca. Deus pesa como se fosse um maturro lá da roça, com glória, que chega diante da Leão Almeida, do cenário do homem, e vai ocorrer, e nos são desvaleros, cuja parte eu não estou, nesse ano, não tem chuva, não tem nervo, ele estava querendo falar, acabe, acabe, a vestia da idolatria acabou, o teu verdadeiro vai descer na terra. O teu verdadeiro vai descer na terra. O teu verdadeiro vai descer na terra.